Olha só, extremamente importante esse ponto feito pelo Zema aqui, tá? O governo de Lula facilitou o vandalismo em Brasília pra se fazer de vítima. E ele tá absolutamente certo. Eu falei isso, inclusive, desde o primeiro vídeo que eu critiquei os golpistas aqui. Eu falei, sim, os golpistas são os culpados, porque foram eles que fizeram a quebradeira. Mas que claramente aquilo ali foi uma armadilha que deixaram pouco policial ali querendo esse resultado, pra mim parece óbvio ali. Vamos falar sobre isso, essa notícia foi sugerida por Arapiraca, Guerrilheiro Li e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Muito boa a posição do Zema e olha só, ele tá se cacifando pra 2026, hein? Isso aqui é uma coisa muito importante, um posicionamento dele muito importante, porque é um posicionamento a nível federal e já saiu na frente do Tarcísio. O Tarcísio ainda não entrou nessa jogada, né? Mas também tem tempo também, tem quatro anos até 2026, dá bastante tempo pra isso, né? Então o que ele falou? Ele deu uma entrevista à Rádio Gaúcha nessa segunda-feira, dia 16, em que ele falou que, olha só, me parece que houve um erro da direita radical que é a minoria. E daí eu quero fazer uma observação aqui. O que ele chama de direita radical é o que eu chamo de golpistas. Por que eu chamo de golpistas? Porque esse pessoal que ele chama de direita radical quer golpe, quer milico no poder. Por algum motivo esse pessoal acha que botar milico no poder vai resolver alguma coisa. Eu acho que não vai. Os milicos têm a função deles lá de controlar o exército, se tiver uma invasão estrangeira, ok. Se tiver uma ameaça interna também é importante. Mas a verdade é a seguinte, ameaça interna armada. Não tem nenhuma aqui no Brasil. Não tem separatismo, não tem guerrilheiro. O que eu saiba não tem nada. Agora, esse pessoal quer milico no poder. E olha só, é esse pessoal mesmo que quer golpe, que quer instalação de ditadura militar. Isso existe desde a época das manifestações contra Dilma. Eu lembro disso. Você tinha o pessoal que se manifestava e tinha aquele grupinho que ficava ali pedindo intervenção militar e não sei o que lá e coisa e tal. E queimava o filme pra caramba da manifestação, porque ninguém quer isso na verdade. Todo mundo sabe que, ok, você pode fazer o caso de que em 64 foi necessário aquilo pra não entrar o comunismo e coisa e tal, ok. Mas não foi o ideal. Não é assim que as coisas têm que funcionar. A ditadura nunca resolve problema nenhum em situação alguma, por motivo algum. Enfim, ele chama de direita radical pra ficar mais leve com o pessoal. Eu não chamo de direita radical. Eu chamo de golpista. Porque quem quer golpe é golpista. Não tem outro nome pra chamar. E ele chamando de direita radical, ele de certa forma começa a manchar a direita. É isso que eu quero evitar. Chamar o pessoal que quebrou coisa, que fez vandalismo lá de golpista, é justamente pra separar esse pessoal de quem é direita, de quem é conservador, de quem é libertário, de quem é bolsonarista, de quem é qualquer outra coisa que não seja golpista. Qualquer outra coisa que você queira, que não seja golpe, intervenção militar, você não tá com essa turma. Esse pessoal que é os golpistas, que fizeram a bagunça toda lá. Que tava em frente com o artel aí, reclamando, não sei do que, pedindo milico pra controlar o país. Meu Deus, que coisa chega a ser ridículo, sinceramente. Eu até tolerei esse pessoal durante muito tempo porque eu achava que eles estavam fazendo uma manifestação pacífica. Tavam ali pedindo. Eu sabia que não ia acontecer, que o exército não ia intervir nesse negócio, mas o pessoal ficava ali fazendo manifestação. Do meu ponto de vista, eu sempre falei isso pra vocês, eu discordo. Acho que golpe é errado, que milico no poder é errado. Mas eu entendo que o direito de liberdade, de você pedir as coisas, não vale só pras coisas certas. Vale também pras merdas, né? E aí o pessoal tava lá reclamando, pedindo coisas absurdas, no meu ponto de vista. Mas, pacificamente. Então, tá ok. Não tem erro nenhum. Tá 100% certo isso daí. Agora, apoiar eu nunca apoio. Tanto que eu deixei claro. Eu não vou pra frente ao quartel. Mas nunca que eu vou fazer protesto em frente ao quartel. Mas de jeito nenhum. Aí, agora, acontece esse problema. No momento que esse pessoal se tornou violento, começou a quebrar a coisa, aí não tem como defender mais eles. Não vou mais pegar leve com eles. Golpista é golpista. Não quero mais nem saber, né? Então, agora, o ponto central do Zema aqui foi esse daqui. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa pra que o pior acontecesse e ele se fazer de vítima. De novo, eu falei isso no meu primeiro vídeo que eu falei sobre esse caso. Eu falei, olha só, isso tá estranho. Isso foi uma armadilha. Que foi uma armadilha, eu não tenho dúvida. Isso tira a culpa dos golpistas que foram lá e quebraram tudo? É lógico que não. Que história é essa? Ai, cara, você não botou o policial aqui me proibindo de entrar, então eu quebrei e tá tudo certo. Não, não tem nada certo aí. Você, as pessoas éticas, jamais fariam alguma coisa, mesmo não tendo policial, mesmo não tendo ninguém pra impedir você de quebrar as coisas, né? Ele complementa aqui, ó, que é uma suposição. As investigações vão apontar se foi isso mesmo, né? Então, eu acho que isso é perfeitamente válido, é muito importante. O STF já falou que não vai nem investigar, porque não tem evidência nenhuma disso. Como não tem evidência, o Dino recebeu a informação de que o pessoal tava indo, chamou a Força Nacional, Força Nacional não foi. Um pouco antes, o GSI tirou as tropas de defesa do Palácio do Planalto. Olha, eu acho que tem que investigar isso sim, tem que pegar o celular desse pessoal e ver se eles não estavam combinando alguma coisa ali. Porque, de novo, o fato dos golpistas terem errado pra caramba não exime a culpa de outras pessoas, né? Outra coisa que eu gostei que ele falou também, que ele não concordou com a decisão do Alexandre de Moraes de afastar o Ibanez Rocha. Eu também achei que foi um exagero, prematura, desnecessário e injusta. E eu acrescentaria, inconstitucional. Não tem previsão na Constituição pra afastar um governador assim, na canetada. Quem afasta governador é o STJ e precisa de licença do Congresso. Pra que isso? Pra evitar que comece a haver uma escalada autoritária, que o presidente comece a afastar o governador também. Ou um juiz que se julgue ditador comece a afastar pessoas aleatoriamente. Então, em tese, pela Constituição, tem que ter licença da Assembleia lá do Distrito Federal pra poder afastar o Ibanez. E isso teria que ser feito pelo STJ. Alexandre de Moraes ignorou tudo isso, né? Enfim, é realmente alguma coisa preocupante. E o Zema mandou muito bem nessa daí. Tá plenamente em linha com o que eu tô pensando. Ele só preferiu... O cara é político. Eu não sou político. Eu não quero voto de ninguém. Não vou concorrer a nada. Então, eu não me preocupo em usar os nomes corretos. Quem quer golpe é golpista. Ponto final. Ele foi mais contido no termo. Foi mais diplomático nessa história. Mas aí que tá. Eu acho que ele acabou errando também. De chamar de extrema-direita. Vai acabar queimando o filme da direita novamente. Esse pessoal não é extrema-direita. Esse pessoal é golpista. É gente que quer golpe. Não sei nem se é de extrema-direita. Porque os militares, quando estiveram no poder aqui no Brasil, eles foram de esquerda. Talvez até centro-esquerda, pra você dizer ali. Mas as políticas que eles implementaram foram todas desenvolvimentistas. E o que você vê de milico desenvolvimentista por aí, que acha que o governo que tem que fazer, as empresas que tem que crescer, a economia, isso é um erro enorme. Isso é coisa de esquerda. Isso não é coisa de direita, né? Então, eu acho que é um erro chamar esse pessoal que gosta de milico de extrema-direita. Não me parece, não. Golpista é um termo melhor. Bom, e o deputado Evair de Mello, do PP, do Espírito Santo, tá querendo fazer uma CPI no Congresso pra investigar a responsabilidade do Flávio Dino. E eu acho que tem que fazer mesmo. Já que o STF se recusou a fazer isso, vamos fazer uma CPI pra investigar esse tipo de coisa. CPI não dá em nada, tá, gente? Não vai dar em nada. Mas, pelo menos, vamos levantar o que tem nessa história aí, ver os documentos e coisa e tal, pra entender, afinal, o que o Flávio Dino fez ali, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que teve alguma coisa estranha nessa história. Se foi armação de propósito, ou se foi mera omissão, eu não sei. Mas que tá estranho, tá, né? Ele sabia que ia ter uma manifestação dessa, né? E olha só, o Zema tá incomodando tanto que o pessoal da esquerda já começou a falar ali, olha só, o Zema tá seguindo os passos de Bolsonaro e acusando Lula sem provas. Não, ele não acusou Lula, ele acusou o governo. O governo do Lula, ele sabia. O governo do Lula é o Flávio Dino. Ele tava ali, tinha informação. Inclusive, eu achei estranho o Lula viajar de Brasília para... Onde é que ele foi mesmo? Foi uma cidade lá de São Paulo, Araraquara. Ele foi pra Araraquara porque, supostamente, tava tendo muita chuva em Araraquara. E, de fato, tava chovendo muito em Araraquara, mas não chegou a ser, assim, uma tragédia, igual aquelas tragédias de alagar tudo. Não, tava chovendo bem. Por que o Lula foi pra Araraquara? Qual foi a história? A impressão que dá é que ele sabia que ia ter essa confusão. E aí, para preservar o Lula, né? Aí botaram ele longe lá, inventaram essa viagem. De novo, eu sei que é isso? Foi isso que aconteceu? Não sei. Mas que é estranho, que devia ser investigado. Isso daí devia. E tá incomodando o pessoal da esquerda, porque o pessoal da esquerda tá vendo que isso daí tem uma lógica. O culpado principal são os golpistas. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Agora, existem outras culpas aí também. Eu não tenho dúvida nenhuma que o governo federal é um desses culpados também nessa história aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus